Boa noite. A Polícia Civil realizou uma operação na zona sul de Teoflotone. As delegacias da cidade receberam reforço de Belo Horizonte para enfrentar as facções que estão em confronto desde o início deste ano. O helicóptero patrulha pontos estratégicos para evitar fugas. Em terra, os policiais fizeram buscas em imóveis. O fluxo na Avenida João XXIII foi travado por conta da ação policial. O superintendente da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Júlio Wilk, diz que o objetivo é fazer frente às facções criminosas em confronto na cidade. Hoje estão sendo cumpridos alguns mandados judiciais de busca e apreensão com o objetivo de coleta de elementos probatórios para instruir as investigações. Cada equipe tem seu objetivo específico. E além de a gente fazer a nossa atividade de fim, que é a coleta de provas, para ajudar a instrução das nossas investigações, é importante também que a gente se aproxime da comunidade, traz segurança, mostra que a gente não vai nunca deixar meia dúzia de elementos criminosos, é impor ou tentar impor uma sensação de intranquilidade para a população. Júlio Wilk percorreu as ruas onde alguns confrontos ocorreram. Ele reforçou que o Estado vai se impor em defender a população ante as ameaças das quadrilhas de traficantes. A sociedade pode ficar tranquila que quem manda no Estado é a lei, é a polícia, são as instituições governamentais, legitimamente. No primeiro semestre do ano, foram registrados 33 homicídios em Teoflotone. Resultado em parte do confronto entre gangues na cidade pelo domínio da venda de entorpecentes. Uma delas tenta há seis meses tomar a comunidade do eucalipto. Nós estamos mapeando, nós estamos implementando as nossas investigações para dar uma resposta à altura a essas facções. De acordo com as investigações, a facção criminosa que tenta unificar, dominar o tráfico de drogas em Teoflotone, está sendo enfrentada em três cidades do Estado de Minas Gerais. Teoflotone, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Além de uma ação fora de Minas Gerais, no Estado do Rio de Janeiro. As ações de busca, apreensão e prisão estão sendo realizadas desde o início da semana, dia e noite. Em enfrentamento, o delegado aponta uma política desleal com relação aos infratores. Os chefes deles estão protegidos em favelas do Rio de Janeiro. Enquanto lideranças ficam escondidas em outros estados, jovens aqui mais vulneráveis acabam tombando nesse enfrentamento com a polícia. E é isso que acontece quando se enfrenta o Estado. O comboio de viaturas deslocou rumo à comunidade do eucalipto. Há duas semanas, uma troca de tiros entre bandidos e a polícia deixou dois feridos. Mortos dos suspeitos foram incendiadas. Um dos suspeitos morreu em confronto com a PM. Não nos tem sido negada ajuda em nenhum aspecto pela chefia da Polícia Civil, no sentido de um emprego de força máxima contra essas organizações e esses fatos criminosos que têm acontecido em Teoflotone.